O Liverpool é conhecido por ter poucos técnicos em sua história. E após cinco anos, tendo como maior porcentagem um 50% alcançado por Brandon Rodgers, chegava em Melwood o vigésimo primeiro técnico da história dos Reds, o alemão Jürgen Klopp. Iniciava-se então a era Klopp. Salve caminhantes, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui. A gente está aqui hoje para fazer um vídeo muito especial, um vídeo sobre a era Klopp e tudo aquilo que a gente consegue analisar até aqui, depois de um jogo tão traumatizante como foi esse de Liverpool 2, Real Madrid 5. Você que está vendo esse vídeo muito depois, esse vídeo está sendo feito um dia depois, está indo ao ar dois dias depois, mas está sendo feito um dia depois dessa goleada histórica e acachapante e vergonhosa do Real Madrid para cima do Liverpool em Anfield, sim, na Inglaterra. O objetivo desse vídeo não é contar a história da era Klopp, nem a história dos seus títulos, mas em tentar enxergar onde os pontos, que é a linha tênue entre processo de reconstrução e falha no processo de consolidação foi ultrapassada. Que momento foi que a gente errou? Então, desde já eu te peço, deixa já aqui o seu like, já se inscreve no canal, porque esse vídeo foi bem trabalhosinho e a gente está aqui para comentar sobre isso. Vamos lá? A temporada era 15-16 e após ficar aquele sentimento de que algo deveria ser feito para conseguir finalmente chegar às vitórias, principalmente depois de Brandon Rodgers ter perdido aquele título traumatizante para o Manchester City na temporada 13-14, a gente precisava dar um passo adiante. E a peça correta, o homem perfeito para ocupar o posto de dono ali, de comandante das tropas, estava disponível. Jürgen Klopp tinha saído do Borussia Dortmund, estava ali no seu ano sabático, mas então o Liverpool o telefonou e ele chega. Ele chega mais ou menos já com a temporada em andamento, tendo que dar prosseguimento, trocar os pneus com o carro andando e assim foi. Para você se acostumar já como a gente vai fazer nesse vídeo, a gente vai colocar aqui na tela alguns dos times que foram colocados em campo pelo Klopp, seja no primeiro ou no último jogo das temporadas. E para tal, nós vamos colocar aqui o que a gente considera o último jogo daquela temporada 15-16 para o Klopp, que foi esse time de Liverpool 1-3, um time que contava com Mignolet no gol, Klein, Lovren, Touré e Moreno, Alberto Moreno na lateral esquerda, Milner, Kahn, Lallana, Firmino e Coutinho, formando ali o meio campo e na frente o Sturridge. Sim, o time jogava no 4-2-3-1, para quem acha que o Klopp sempre jogou no 4-3-3, não foi sempre assim, principalmente porque ele ainda estava montando o seu time. Esse foi o time que jogou aquela final tão traumatizante, a gente faz um gol na frente e etc e tal. A gente precisa ver aí já, desde já, que o Klopp já mostrava sinais daquilo que ele tentava colocar mais para frente. Um Firmino atuando como um armador, um jogador à frente, que é uma coisa que ele sempre teve um tabu muito grande, até hoje ele não conseguiu estabelecer isso e já tentando colocar caras rápidos pelas pontas. Não eram esses caras que ele queria, tanto que você vai ver daqui a pouco que a gente vai falar sobre isso. Mas Coutinho atuava ali pelo lado esquerdo e o Lallana pelo lado direito. O Klopp ficou um pouco duvidoso com relação a esse time e tinha algumas outras coisas para colocar em ação. No final dessa temporada, 2015-16, ou seja, na entrada da temporada 16-17, entram nesse time Mané, Sadio Mané, senegaleses, vindo do Southampton, Gini Wijnaldum, vindo do Newcastle, Loris Karius, vindo da Alemanha, Matip, vindo da Alemanha e Arnold, Trent Alexander-Arnold, entra no time do Klopp nessa temporada 16-17. E assim começa mais um grande capítulo dessa história. Como eu havia dito, o Klopp ainda tinha algumas dúvidas com relação às pontas do seu time. E para isso ele trouxe o senegalês Sadio Mané, que estreia de uma maneira absurda contra o Arsenal na primeira partida da temporada, um 4x3 do Liverpool, onde aparece talvez pela primeira vez, de uma forma importante, o 4x3-3 do Klopp. Mignolet, Klein, Lovren, Clavan, Moreno, ainda na lateral esquerda, Lallana, Henderson e Wijnaldum, formando já essa trinca do meio campo. E na frente, Mané, Firmino e Coutinho. Nesse que seria o embrião daquele ataque maravilhoso que tivemos anos depois com Mané, Firmino e Salah. Coutinho pela esquerda, Mané pela direita, com a camisa 19 ainda, saudosa camisa 19, e o meio campo tentando emular aquilo que o Klopp já planejava para esse time. O Wijnaldum, cara que ficava ali pela esquerda, dominava o meio campo, tinha umas ações mais pensantes, Henderson como cabeça de área e Lallana como esse cara que encaixava ali do lado direito. Mas faltavam algumas coisas. O último jogo dessa temporada é um Liverpool 3x0 no Middlesbrough. Você está vendo aí que a escalação no aplicativo ficou um pouco diferente, mas eu posso afirmar que isso era um 4-2-2-2 do Klopp nesse jogo. Foi um Mignolet, Klein, Matip, Lovren e Milner na lateral esquerda. O Wijnaldum e Kahn ali na parte mais defensiva do meio campo, um pouco mais à frente, Coutinho e Lallana. E lá no ataque, o Sturridge e o Firmino. Esse time jogava assim porque o Klopp tentava fazer com que o meio campo fosse um pouco mais criativo. Foi uma tentativa de fazer um 4-2-3-1 ou um 4-2-2-2 com mais jogadores de criatividade em campo, porque o Klopp já viu que não dava para simplesmente confiar na sua defesa. Vocês veem aí que Matip toma a dianteira na própria zaga e o Milner já começa a aparecer cobrindo espaços na lateral esquerda. Nenhuma coincidência com o que acontece até hoje quando o Milner está socorrendo a gente em locais, em oposições que não era para ele estar. Além disso, no ataque, com toda essa indecisão do Klopp, Sturridge e Origi disputavam ali a posição demais, né? Continuamente os dois disputavam essa posição e o Mané não está presente nessa escalação porque ele tinha machucado contra o Everton na rodada 30, mas ele era titular absoluto desse time. No final da temporada, o time fica fora das competições europeias e mostra algumas claras necessidades, como, por exemplo, um goleiro, um goleiro seguro, um goleiro que viesse para dominar essa posição, um zagueiro que fosse referência dessa campanha, desse time do Klopp, um pilar ali na zaga, um lateral esquerdo, um lateral esquerdo reserva, porque já mostra aí com a entrada do Milner que não tinha essa opção, não tinha essa confiança no Alberto Moreno. Além de tudo, precisávamos de meio-campistas mais ativos, mais box-to-box, mais reativos e que fizesse aquele pressing que o Lallana não era tão bom assim em fazer, além de tudo, um atacante que conseguisse fazer frente ali e trazer a mesma qualidade que o Mané trazia ao time. Para isso, nós tivemos aí uma nova temporada pela frente, onde viriam algumas peças que se tornariam inesquecíveis na história do Liverpool. E já aqui, talvez, o primeiro ponto onde a gente passa o nível de reconstrução barra fidelidade para falta de assertividade na consolidação. Afinal, fica claro que alguns jogadores não poderiam permanecer. O maior exemplo nessa temporada era Alberto Moreno, muito criticado pela torcida. É aquela velha história que não vai se repetir várias vezes nesse vídeo. O jogador que todo mundo sabe que não deveria estar ali, mas ele permanece. Ele não sai do time. Essa foi a primeira parte. Eu quero te convidar para ficar aqui com a gente nessa série toda. Vamos ter mais partes contando o resto da história e até onde a gente está hoje. Te convido a deixar o like, se inscrever no canal e ficar ligado, porque em breve tem pé-jogo, tem pós-jogo, a nossa programação normal continua. E na semana que vem, voltamos com a parte 2 dessa saga aqui, dessa história, Era Clop. E o que fizemos, onde erramos, onde poderíamos melhorar, é isso. Te espero aqui. Afinal, aqui você não caminha sozinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho